Fala galera, vindo para o próximo vídeo do canal Peixe Relete pelo Bom Dia Hoje a gente vai abrir um presente da minha irmã Nana Que é o pedido dela que eu dei E vamos abrir logo, né, e do meu cunhado Neto E obrigado a todos, se vocês gostaram desse vídeo, né Ó, já tem mais dois vídeos E também tem esse daqui, ó Wolverine que eu ganhei da minha mãe Querida amada Vamos abrir, né E também, ó, galera Um acompanhamento, uma bola exclusiva, Juventus Aqui Aqui, ó É, peso Ovo de chocolate, leite, tablet de chocolate, leite Aqui também tem Juventus Oficial Aqui também, ó Só ver agora Também tem Juventus Oficial Product É produto, é coisa de rico, né Então, agora, vamos iniciar com ele Ah, não dá um dó? Dá um dó? É Produção, você quer abrir aqui? É que tem que abrir sem, ó, Pedro Peraí, segura aqui que a produção vai abrir Véi Show de bola, deixa de novo, hein Coitado do meu Nossa, galera Leva aqui Nossa Senhora Vamos tirar o ovo Que Nossa, véi Top o ovo Será que tem algo aqui? Parece que E vão a bola que todo mundo tava esperando, né Pelo menos eu tava esperando Nossa, mano Vamos Juventus Oficial Product Vamos ver se tem Atenção Não recomendo Para crianças menores de 3 anos Por que, mano? Ah, não sei Isso daí você tem que perguntar lá pra Cacau Show Mas é um show, hein Gostou da verdade? Eu tô trocadinha Eu tô trocadinha É um show mesmo Vamos tirar isso daqui, né Que nem ninguém tá ligando É do Cristiano Ronaldo ainda Esse presente só pode ser, né Como... Quando o senhor gravou isso daqui? Como que tava o meu dedo, né O melhor de tudo vai ser comer, né Você vai comer Eu vou comer Tudo Vou esperar a minha Nana, né A Nana pra comer Que ela disse que era pra esperar ela Então Vamos suspeitar os mais velhos, né Deixa os mais velhos escutarem isso Aí, conseguiu Mas eu acho que já deu boa Eu acho que você agora mostra Porque se abrir Você abrir o chocolate também? Vou Opa, passou meu dedo ali Gente, eu tô vendo aqui Acho que já deu boa, Pedro Eu acho que você mostra que você vai abrir depois Deixa aí do ladinho Porque depois você vai comer junto com a Nana, né Vai comer em família? Vou comer em família É isso É, vamos deixar pra comer em família Então esse foi o vídeo Tchau Não Tchau